Se o Popó vier lutar comigo, pode que o Popó, se você vai dar show, arruma o cara do youtuber para lutar, eu não vou ficar enganando os outros. Salve rapaziada e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez vai ser relacionado ao Vitor Belfort, pois recentemente ele criou o seu canal oficial aqui no YouTube e há poucos dias atrás ele repostou a entrevista que ele teve no canal PVT, onde ele responde uma crítica do Popó e fala da possibilidade dos dois lutarem. Eu vou estar mostrando o vídeo aqui para vocês, mas antes fortalece com o teu like, se inscreva aqui no canal, ativando as notificações e eu vou estar deixando também o link das entrevistas e do canal oficial do Vitor Belfort aqui na descrição. Então vai lá, tropa, e segue aí o nosso campeão. Sem mais, bora para o vídeo. E aquela luta com o Popó, Vitor, que chegaram a surgir os rumores, né? Eu tive com o Popó aqui há duas semanas, ele falou que não foi bem assim, que partiu de você o convite e tal. O Popó, acho que ele sempre foi, adorou os holofotes, né? Como ele não tem, acho que, enfim, acho que ele falou, colocou de uma maneira, acho que ele não sabe se expressar muito bem, acho que, de repente, ele, no meu caso, ele foi muito desafiando o José Alves, não sabe, ele começou a desafiar todo mundo, né? O cara meio, tá meio bipolar, né? Então, assim, lutar comigo era só questão de ele querer, pô. Não tem como não lutar comigo. Se ele quiser, ele vai lutar comigo. Só que ele começou, tinha uns caras no Brasil fazendo evento, falaram, ah, ele tá com uma luta marcada. O cara, o cara, quando eu vou continuar, o cara quer holofote, entendeu? Deu holofote pro cara, o cara fica falando, papagaio de festa. Sempre me tratou bem, né, o cara aqui, mas só que quando eu boto o microfone na boca, é que ele fica, ele não fala estranho, é que ele vira o tchau sonho do Brasil. Então, assim, eu te falar que, como o José Aldo falou, ele perdeu o respeito, né? Eu acho que ele começou a querer fazer essas vendas aí de lutar com o YouTuber, né? Lutou com o YouTuber e tudo mais. Achou que, pô, voltou pros holofotes. Eu acho que tem gente que pensa assim, infelizmente, assim, eu respeitava muito ele, ele caiu muito no meu conceito. Mas se ele quer lutar, meu irmão, assina e para de falar, né? Entendeu? Se não adianta ficar falando na imprensa, Ah, por que isso? Eu fui lá na Cria, no Storyline, né? Então, acho que ele quer atenção. Ele, inclusive, disse nessa entrevista, né, que a luta do Holyfield não tinha sido boa pra você, porque você não soube dar o show, você foi lá e nocauteou rápido o senhor. Eu fiquei muito chateado com o Belfort, cara. Porque é o seguinte, o Holyfield, ele pegou a luta faltando 10 dias, cara, ou uma semana. Porque o Oscar da Roya é lutar com o Vitor e o Oscar teve Covid. Quem entrou assim, pô, brincar um pouquinho, deixar o cara soltar mais um pouco, tudo. Até porque o preparo físico do Holyfield não... Ele tava com quantos anos na época mesmo? 54. Eu acho que, por isso que ele não teve tanta notoriedade, não teve tanta moral. Porque, por que, por que, pô, você lutar com um cara desse, não tem moral. Sim. Não dá repercussão. É. Não teve nenhuma com o Vitor. Pode reparar que depois dessa luta aí, foi a única. Ó, Anderson Silva lutou, deu repercussão. Jake Paul, Logo Paul, Popó, todo mundo deu repercussão. A única luta que não deu repercussão, a nível internacional. E nem lá nos Estados Unidos, foi a luta do Vitor. Tanto que o Vitor me desafiou, fez até o enquete, fez post, fez tudo, velho. Sim, sim. E tentou vender lá nos Estados Unidos, nossa luta. Não vendia, não vendia, porque o pessoal, e eu soube lá, que o pessoal, pô, não vende, o cara não vende, ninguém gosta, ninguém curte. Entendeu? Muita gente até do MMA fala que não curte. É, mas tu não gostou da atitude dele pela luta ou pela comemoração? Pela luta. Pela luta. Poderia, ele poderia até comemorar, mas depois de dois, três rounds, pô, deixa o cara soltar um pouquinho, deixa a galera ver, o cara pegou a luta com dez dias. Se fosse o cara que pegasse a luta com seis meses, quatro meses, ele for lá, se não o cara se preparou, agora se lasse, mas foi dez dias. Eu não tô de acordo nesse sentido, porque assim, eu penso assim, ó, e se o Holyfield, sabe, quem é que sabia como é que tava o Holyfield? Eu sei, mas não se sabe, né? Não tinha, sabe por quê? Sabe por quê, Verdun? 54 anos. É, mas olha o Mike Tyson. É, mas o Mike Tyson fez uma preparação, entendeu? Fez uma preparação. E o Holyfield não, o Holyfield tem 50 filhos, pô. É, tem filho pra caramba, acho que é 34, é 40. É mesmo? Aí o cara fica mais fraco, não faz um monte de filho? Não, porque é uma pensão pra cacete, pra pagar. Então foi nada de desespero do da grana. E ganhou bem, né, na época, né? Ganhou bem, ganhou. Pô, eu lembro que uma luta que ele fez com o Mike Tyson foi 25 milhões de dólares naquela época, entendeu? As duas lutas que ele fez com o Mike Tyson foi bolsas impressionantes. Mas acho que só isso. Tanto que não teve repercussão nenhuma, pô. Ninguém comentou. Eu não tinha me reparado na repercussão, realmente tem razão. Mas eu não sei se eu faria também, porque eu penso assim. Tá, e se acerta uma... E de repente pode acontecer, acerta, bau, e nocautei o Vitor Belfort. E eu não sou dele, eu tô te falando, não, eu sou dele. Imagina se eu nocautei. Então, eu tô de acordo, de repente, na comemoração, que eu não me lembro muito bem, mas falaram que a comemoração dele foi demais. Foi, né, não, foi. Subiu no recorte. É, subiu não sei o quê. Mas, querendo ou não, é o Holyfield, né? É o Holyfield, velho. O cara nocauteou muita gente. O cara era lutador. Então, foi uma surpresa. Ele não sabia como é que ele tava. Como é que ele... E aí? Quando ele vê, toma um bombão e derruba o Vitor Belfort. Tanto que não foi muito legal pra Vitor, que não teve repercussão. Não teve nada. Ninguém mais falou mais nada. Se você botar a luta em si, eu acho que se ele deixasse assim, uns dois, três rounds, porque... É... É... Vanderlei... É... Holyfield. Holyfield, ele não era aquele pegador feminante igual a Mike Tyson. Então, não tinha tanto risco. Você pode reparar as lutas que ele fez pra ele derrubar o adversário dele? Não era um, dois, três golpes. O único cara que ele conseguiu derrubar com um golpe só foi o Maguila aqui. Mas eu consigo entender o Vitor Belfort no pensamento dele. É o Holyfield. É o Holyfield, né? O Holyfield é um cara que, de repente, tu tá lutando com ele. Depois de tantos anos, o cara tá ali na tua frente, cansou de ver o cara lutando. Cansamos de ver a madrugada inteira esperando o Holyfield, o Mike Tyson, pra lutar. E aí, quando vê, o cara tá na tua frente. Tal. Na verdade, não... Você sente isso aí, Vitor? Como não foi um impacto grande nos Estados Unidos, essa tua vitória? Sabe o que eu aprendi? Ninguém não foi pago pra dar show, entendeu? Ele me deu um soco bem forte no início. Ele tava fazendo uma malandragem de boxeiro, me deu um soco bem forte. E, pô, eu falei assim... Não é que vai dar um show. A gente vai tá ali pra boxear, entendeu? Tô ali pra ganhar. Só que... Foi o que eu te falei. Eu fui pago pra lutar. Eu não fui pago pra dar show. Entendeu? Eu não sei de onde ele tirou isso. E foi o que eu te falei. Se fosse ao contrário, as pessoas falariam de outra maneira, né? E... De idoso, ele só tinha... Quando eu ganhei, ele virou idoso. Um dia antes, as bolsas e apostas estavam todas pra ele. Eu era o... Eu era a galinha morta no dia anterior, né? E no dia seguinte, no dia da luta, né? Quando eu ganhei dele... Enfim... Só que é luta, né, pô? O cara tá te dando um soco de um lado. E você vai levar a luta à distância. Entendeu? Eu sou pago... O cara me falou, ó... O negócio vai ser a Vera. Ele tinha um papagaio de pirata lá, falando que ia me nocautear, né? Todos os boxeiros tem um papagaio de pirata e fica falando... Só que, pô... Esse esporte é sério, né? Se você não tá ali pra... Pra dar o melhor, pra que você tá sendo pago? Pra fazer um entretenimento? Eu sou lutador, pô. Entendeu? Então, assim... É uma coisa difícil de... O que ele falou, ele foi muito... Como é que se diz? Posso falar que é inapropriado, né, pô? Isso é um boxe. Se o Popó vier lutar comigo, pode... Popó... Se você vai dar show, arruma o cara do YouTube aí pra lutar, né? Eu não vou ficar enganando os outros. O cara paga o ingresso da minha luta pra ver luta de verdade. Uma luta de mentira, hein? Eu não vou ficar enganando.